Mulher com reserva ovariana alta, hormônio antimuleriano maior a 3.0 de qualquer idade. Mulheres com hormônio antimuleriano 3.0 ou mais de qualquer idade. Então, qual seria a estimulação que nós vamos escolher para ela? Será que usamos alta medicação porque ela tem 40 anos? Será que usamos alta medicação porque ela tem 35 e queremos ter 25, 35, 45 óvulos? Bom, a estimulação para mulheres com hormônio antimuleriano de 3 ou mais, e que em geral tem mais do que 20 folículos antrais na avaliação do começo do mês, essa paciente vai se beneficiar utilizando a baixa estimulação ou a estimulação moderada. Moderada quer dizer até 1.500 unidades por ciclo, ou seja, 150 unidades por dia. Doutor, mas me deram 225 e eu tive 35, 40 óvulos. Eu fiz um tratamento semana retrasada que me seguem nos stories do Instagram, que veem todos os que eu faço, que acompanham as captações e os resultados dos casos mais emblemáticos, dos casos diferentes que eu tenho. Não consigo por todas as pacientes, mas tento compartilhar com vocês para que vocês entendam e se sentam identificadas. Então, teve uma paciente que teve 35 óvulos, uma paciente nova com uma reserva ovariana baixa para a idade, era 1.1, 1.11, acredito, mas era uma paciente que tinha antecedente de síndrome de ovário policístico. Tiraram um ovário, ela teve endometriose, nós estimulamos, estimulamos com estimulação mild, ou seja, moderada, menos de 1.500 unidades e ainda assim ela teve 35 óvulos. Doutor, foi ótimo? Não foi ótimo, tivemos sim bons resultados, mas conseguimos seis, acho que foram oito embriões, mas conseguimos quatro embriões de ótima qualidade de 35 óvulos, quatro embriões de ótima qualidade e outros quatro de qualidade moderada ou baixa. Então, eu consideraria que tivemos quatro embriões muito bons de 35 óvulos, 25 óvulos maduros, ainda assim o aproveitamento dessas mulheres com ovário policístico não é tão bom. Então, mulher com reserva ovariana alta, a estimulação tem que ser baixa ou moderada. Por quê? Porque tem risco de síndrome de hiperestimulação ovariana, que se vocês procuram aqui ou no YouTube ou no meu Instagram, vocês vão entender o que é, porque tem bastantes vídeos que eu falo disto. A síndrome de hiperestimulação ovariana é como se fosse uma reação alérgica quando você tem muitos folículos. Doutor, e se a paciente fez hiperestimulação? Não fez, porque o protocolo que ela faz é um protocolo com estimulação praticamente mínima, usou pouquíssima estimulação, pouquíssimas injeções, usou um comprimido que inive e bloqueia os receptores de estradiol, que é o ponto onde o estradiol faz um efeito muito grande, e esse efeito faz com que as células liberem um monte de líquido. Então, quando a gente faz esses protocolos, utilizamos certos comprimidos que vão inibir e evitar essa síndrome, essa reação alérgica. Então, ela não terá uma hiperestimulação. E a qualidade dos óvulos, sim, ela pode estar prejudicada desde o começo, ou às vezes prejudicada por aquela estimulação, que ainda que seja mínima, ela pode ser muito alta para algum tipo de pacientes, ou para pacientes que têm uma facilidade muito grande.